Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show e eu confesso, vocês vão ficar enojados com esse vídeo, com o que vocês vão ver agora, ou alguém já deve ter visto também é de dar nojo, mas esse é o Brasil do amor, o amor que venceu, o amor que está aí fortalecendo o Brasil, trazendo picanha para todo mundo, cervejinha, etc, etc e tal é um absurdo, eles estão tentando fazer a mesma coisa que fizeram ali em 2020, esconder, tumultuar, para que as pessoas não abram o olho e vejam o que realmente está acontecendo, quem realmente são os culpados por tudo que está acontecendo no nosso país, englobando tudo aí quero estar deixando os créditos ao canal do Paulo Figueiredo e pedir a você, que ainda não é apoiador dele, se puder estar dando essa ajuda aí vai lá no site dele, vai lá e dá essa moral ou vocês acham que isso aqui é coincidência? o ministro da justiça, Lewandowski disse que qualquer notícia falsa relacionada às enchentes no Rio Grande do Sul vão ser combatidas com rigor da lei aí o que é notícia falsa? notícia falsa é o que você está vendo no vídeo na terça do dia sete, o ministro solicitou que a PF investigue a notícia de informações não verídicas não verídicas segundo quem, porra? segundo a Natuza Nery? segundo a Natuza Nery? notícias falsas, segundo a Natuza Nery? aí você vê isso aqui a Secretaria de Comunicação Social da Presidência pede providência ao Ministério da Justiça que por sua vez solicita a PF abrir o inquérito para apurar abrir as desinformações sobre as instituições e credibilidade do Estado no atendimento às crises pronto, vocês estão comprovando o que a gente sempre disse o que vocês estavam querendo desde o início era nada de proteger as instituições vocês querem simplesmente o monopólio e a licença para a incompetência de vocês para vocês poderem fazer o que vocês quiserem desculpa, mas é igualzinho ao que a gente está gritando que estava acontecendo na pandemia usam a desculpa da tragédia sempre é isso existe uma coisa muito grave acontecendo logo nós precisamos de poderes excepcionais então em qualquer situação de calamidade como foi no caso da Covid qualquer pessoa que tiver uma opinião divergente é acusada de desinformação você não pode criticar o Estado que está matando as pessoas seja por incompetência, seja por dolo alguém tinha dúvida Pablo Marçal e companhia que era isso que ia acontecer? ora meu Deus fake news é claro que é um problema sério e que existe se eu olhar aí nos grupos de Whatsapp você deve ver ter uma tonelada de notícia falsa só que a alternativa à existência da notícia falsa é muito pior é um você depender única e exclusivamente de um veículo que tem um conflito de interesse gigantesco com o governo porque recebe uma bolada do governo e porque os jornalistas que integram esse ou estes veículos compartilham da mesma ideologia do governo que está no poder e morrem de medo da oposição esse é o primeiro problema o segundo problema é que você fica incapaz de criar de decidir o que é a verdade então você precisa criar alguém que seja um tribunal da verdade um ministério da verdade ou o eliano distópico não é que ninguém acha que fake news não existe é só que a alternativa da censura é muito pior a alternativa da censura é a licença para o governo fazer o que ele quiser e para a imprensa fazer o que ela quiser o antídoto que a gente tem é imperfeito o Thomas Sow eu sempre falo essa frase do Thomas Sow não existem soluções só existem trade-offs só existem escolhas e o único antídoto que a gente tem é o melhorzinho que a gente tem é o tal do livre mercado das ideias é o tal do livre mercado das informações é o jornalismo bom contra-atacando o jornalismo ruim e é isso que a gente está vendo acontecer aqui são as pessoas fazendo o citizen journalism combatendo o jornalismo da Globo não podia ser o oposto? o jornalismo da Globo mostrando a realidade e contradizendo as fake news? ou o jornalismo de um outro grupo no caso do SBT aqui se colocou do outro lado e será que o SBT vai perceber agora a água batendo na bunda deles? porque o que o SBT disse foi que não tem o objetivo de politizar qualquer assunto o que está tudo certo e o que eles dizem aqui? em determinado momento desse trabalho do Rio Grande do Sul nossa equipe de reportagem constatou embaraços oficiais no trânsito em caminhões para o Rio Grande do Sul e fizeram notícia até como forma de alerta para a sociedade não tem nada de político nisso claro os políticos da oposição vão reclamar do governo os políticos do governo aliás os políticos do governo nesse caso deveriam ir reclamar com o próprio governo para consertar o problema e digo que boa parte do problema foi reduzido graças a esse trabalho e o que diz a jornalista do SBT? acordei abalada com essa situação acordei muito muito triste por ver que o meu papel a minha matéria a matéria da nossa equipe o SBT não divulga fake news nós somos uma emissora com compromisso da verdade estamos aqui para ajudar a população do Rio Grande do Sul estamos aqui para informar para ajudar nessas doações aqui então em nenhum momento a gente divulgou fake news nós fomos ontem pegos de surpresa por uma situação informando que a nossa emissora estaria indo de encontro com outras emissoras fazendo um discurso de ódio e na verdade não é fazer o discurso de ódio é ir contra o que a outra emissora está dizendo a emissora oficial o nosso objetivo então a situação dos caminhoneiros é que nós flagramos vindo para cá em Santa Catarina ela de fato aconteceu a agência nacional de transportes terrestres emitiu uma nota agora há pouco dizendo que a multa vai ser anulada que eles reconhecem que a multa foi feita claro que foi feita ela será anulada então a multa foi feita a multa foi aplicada e a multa agora vai ser anulada mas se você contar que estava havendo a multa é fake news e aí o ministro da justiça usa toda a força governamental para ir contra você e a Globo a rede estatal usa isso para assassinar a reputação do cara que está mandando carreta para proteger para acudir as pessoas que estão fodidas desculpa mas é esse o termo isso é uma loucura isso é uma sociedade quando eu digo que é o retrato é porque eu digo nós temos um câncer e a própria sociedade precisa extirpar esse câncer que é a Rede Globo como é que extirpa o câncer é parando de dar audiência daqui a pouco os caras vão caindo vão desaparecer é um processo longo a quimioterapia é longa vai ser longa para ele se livrar da Rede Globo mas a gente vai fazer o nosso jornalismo cometer qualquer erro nós seremos transparentes iremos colocar aqui essa informação e consertá-la porque é o nosso compromisso mas nesse caso nós não divulgamos fake news não fomos politizados também não estamos usando esse discurso político para nada e é importante deixar isso muito claro ou seja se você critica um serviço público federal hoje você está sendo politizado meu Deus do céu porque ataques estão acontecendo nas nossas redes sociais e a gente precisa se posicionar para dizer que nós como jornalistas estamos fazendo um trabalho aqui comprometido com a população eu estudei jornalismo para ajudar as pessoas Michele e quando a gente vê eu também querida deu ruim só para você saber ataques desse tipo usando o nosso trabalho contra o nosso o que a gente mais quer que é ajudar os outros é muito, muito difícil acordei abalada com essa situação acordei muito, muito triste por ver que o meu papel o meu a minha matéria a matéria da nossa equipe de todo o trabalho da nossa equipe foi jogado em sites em redes sociais com um discurso político que não é adequado não é o que o jornalismo do SBT acredita não estamos contra nenhuma emissora e é importante a gente reforçar isso estamos aqui para ajudar a população vamos continuar fazendo o nosso trabalho aí vem o arrego não, não nós não estamos contra qualquer emissora é por isso que vocês se ferram vocês tem que estar contra sim se tem uma emissora mentindo vocês tem que estar contra elas eu sou o cara que mais estende o braço constrói pontes mas contra o mal e a mentira você tem que se posicionar não tem esse discursinho eu cortei a balada acordei muito a balada acordou a balada porque te acusaram de mentir enquanto você estava fazendo jornalismo é mesmo acordou a balada e aí você não está se colocando contra apesar de ter acordado a balada não está se colocando contra está tudo certo arrega é medo é medo e a falta que fazem pessoas virtuosas o que você tinha que fazer repórter que eu não conheço é falar assim eu falei a verdade vocês acreditem nas imagens que eu coloquei em tela e o que as pessoas fazem com as imagens que eu coloco em tela é problema delas eu sou responsável por fazer reportagem por colocar ai não não estou contra ninguém você não está contra ninguém deveria estar deveria estar deveria estar o ministro da SECOM resolve utilizar a tragédia para dizer não a gente está em guerra então aí pega o Eduardo Bolsonaro compartilhou uma reportagem da Folha e aí está espalhando fake news eu confesso que eu quando soube que o Eduardo estava espalhando notícia da Folha eu também achei que ele estava compartilhando fake news porque não tem nada que ficar compartilhando notícia da Folha a chance de ser fake news é enorme mas a ideia do ministro é que a gente está numa situação de crise então qualquer um que se contraponha contra o governo é traidor da pátria traidor da pátria não tem direito traidor da pátria merece uma boa bala uma boa atirada por um bom fuzil com uma boa cova não é isso que a esquerda pensa? não tinha que ter compartilhado notícia da Folha Eduardo falei isso pra você e no meio dessa bagunça toda quem apareceu pra ajudar foi o grande vilão da esquerda então a esquerda tem os vilões dela o Pablo Marçal e o Elon Musk o Elon Musk é o vilão então você teve a Gisele Bündchen gravando um vídeo muito bacana vou botar aqui na tela pedindo ajuda meu estado em Rio Grande do Sul no sul no Brasil tem a pior tragédia na sua história heavy rains flutuam entire towns na maior parte do estado não é uma ou duas cidades é mais que 350 cidades afetadas pessoas não só perdão suas casas seus trabalhos eles perdão tudo e ainda há muitos para ser rescuados ninguém estava pronto para essa devastação towns estão isoladas roads e bridges foram destruídos pessoas não tinham eletricidade não água para beber e muitos foram separados de seus amados e o triste é que muitas vidas foram perdidas é doloroso é coração então por favor join-me em tentar ajudar fazer donações e ajudar de qualquer forma que você pode obrigado muito a Gisele postou esse vídeo e eu vou dizer alguns nós entramos em contato não vou dizer quem fomos mas entramos em contato com a equipe do Elon Musk e explicamos o que estava acontecendo ele viu o vídeo inclusive da Gisele esse vídeo aí e resolveu ajudar o cara resolveu ajudar como? está aqui o tweet dele dado a terrível inundação no Rio Grande do Sul a Starlink que é a empresa do Elon Musk que fornece internet por satélite vai doar mil terminais de emergência mil terminais para os serviços de emergência para que eles possam fazer uso de todos os terminais de graça vai doar os terminais e o serviço vai ser de graça até que a região tenha se recuperado eu espero o melhor para o povo brasileiro e botou o vídeo da Gisele e a Gisele tem que tirar o chapéu para essa mulher ela é uma pessoa muito legal muito bem eu estive com ela poucas vezes mas obviamente a gente tem pessoas de relacionamento em comum e eu só escuto não só ela uma pessoa dócil simples boa preocupada mas como é o lugar dela é o povo dela então são as pessoas que estão se mobilizando para ajudar se fosse Mico Leão morrendo na Amazônia tinha 300 vídeos do cadê o Mark Huffles Mark Huffles o pessoal está perguntando aqui cadê a gaúcha Xuxa e o Elon Musk o vilão da esquerda vai mandar internet para um lugar que precisa desesperadamente de internet e que não sabemos quando vai ter internet lembra internet não é para as pessoas ficarem olhando coisa engraçada no Instagram é para os serviços de emergência terem como se comunicar num lugar que está com a infraestrutura completamente arrasada e a internet por satélite em alta velocidade para esses caras de graça porra como é que eu não vou aplaudir um cara desse disseminar esse cara que não tem nada a ver com o Brasil esse cara está sendo investigado pelo Alexandre Moraes esse cara é o cara este serviço esse serviço aí é o serviço que a Samir Bonfim queria tirar do ar por medo porque não estava sujeito aos bloqueios do Alexandre ou será que o Alexandre vai tirar também do ar esse serviço então tem lado tem as coisas tem lado sim não é tudo relativo não é tudo igual tem um lado que está mentindo que está censurando as informações passando pano não está cobrindo os saques e as violências que está fazendo oportunismo político e tem um outro lado das pessoas que estão querendo ajudar mas bem qual o antídoto para o jornalismo ruim é o jornalismo bom o antídoto é esse é nós estarmos aqui de novo com 14 mil pessoas nos assistindo nesse momento mesmo com tantos bloqueios que a gente sofreu mesmo com tantos bloqueios que a gente sofreu e a gente está aí liderando a audiência nosso tadinho do nosso canal pobrezinho nosso canal trezentos e poucos mil inscritos e tal aí você tem a Jovem Pan com 4 mil pessoas assistindo agora o jornal Jovem Pan 4 mil né então como é que você pode apoiar esse tipo de jornalista você guarda o que eu faço bom pessoal na cara dura né na cara dura na cara limpa eles querem tornar a verdade mentira e a mentira como verdade eles querem fazer com que a global seja verdadeira eu acho que a credibilidade dela caiu muito né com essa fake news só que eles pensam que o povo não está vendo aí o que está rolando na internet eles acham que o povo não está vendo o vídeo do do prefeito do governador falando que sim os caminhões foram multados né estavam sendo multados por por excesso de peso entre outras coisas né falta de nota eles liberaram liberaram mas liberaram multa com a multa quando você é parado numa blitz vamos supor e documento está de boa tudo de boa só que você está de chinelo eles vão liberar o carro né documento não está atrasado habilitação também não mas vão se multar é assim que funciona ah mas liberou ué documento está ok habilitação está ok óbvio que tem que liberar não tem nada ilícito dentro do caminhão mas liberou o caminhão oxi não devia ter multado gente por mais que revogou não devia ter acontecido a multa se o jornalismo de verdade não tivesse batido em cima disso aí vocês acham que essas multas seriam retiradas ou elas serviriam como boi de piranha como foi o dia 8 do 1 o que vocês acham seria a mesma coisa gente a mesma coisa do dia 8 do 1 sem medo de errar eu falo isso sem medo de errar esses caras iriam ser usados como boi de piranha e falar ó não está dando para passar a gente vai ter que sei lá arrumar outra estratégia ou parar e aí os bolsonaristas não ajudam não querem fazer nada e aí esse é os bolsonaristas iriam criar uma narrativa em cima disso mas o jornalismo de verdade foi lá mostrou a verdade mostrou o que realmente aconteceu né e as pessoas podem ver em velocidade recorde quando o vídeo lançou jogou nas plataformas aí cerca de minutos milhões de visualização milhões de pessoas já tinham visto e qual que era o meio para fazer o a rede global não passar tanta vergonha isso aí que foi feito proibir as pessoas de falar a verdade proibir as pessoas de mostrar o que realmente está acontecendo e é proibir as pessoas de falar o que está acontecendo todo mundo vendo o que está acontecendo inclusive eu estava vendo muitos vídeos de pessoas falando que eles que as TVs que os jornais todos eles né estão dando a notícia falsa assim não é que tem a notícia falsa né sobre os números é que os números que chegam até eles eles repassam eles não podem também repassar um número que não chegou a imprensa né então não é a imprensa que é a culpada nesse quesito aí a imprensa só está repassando os números que está chegando até ela mas quem está repassando esses números está passando números é falso com alguma intenção que a gente não sabe né de abafar esses números qual é a intenção de abafar esses números porque estão tentando abafar será que isso aí pode prejudicar o governador lá o prefeito ou o governo porque não era gente sabendo da dimensão do negócio sabendo da dimensão do que tinha acontecido tinha que ter um carro um caminhão vários carros nesse bairro que foi mais atacado saiam urgente de suas casas saiam urgente de suas casas é obrigatório vocês tem que sair pelo menos hoje pelo menos por hoje né vamos montar um abrigo montar um plano de contingência já montar um abrigo pra que todo mundo ou sei lá pegue colchão já leve um colchão vai se mobilizar em tal escola em tal lugar depois vocês voltam só que não ia voltar na verdade né teria acontecido tudo isso aí quem viu o vídeo da água chegando realmente não dava tempo de fazer quase nada nada a reação das pessoas vendo aquilo ao invés de correr porque correr eu acho que dava né a velocidade da água era grande mas não era um tsunami não era uma onda é uma água que ia em uma velocidade que uma pessoa conseguiria avançar mais rápido do que a água certo em horas a água subiu metro só que conforme você vai andando pro lado oposto do que a água tá vindo obviamente essa hora aí ela se tornaria uma lentidão pra pessoa que tava andando só que não a maioria das pessoas se trancaram dentro de casa cara achando que e aí imagina o que que gerou isso né imagina o tamanho do negócio que deve tá por baixo aí dessas águas gente eu acho espero que não espero muito que não mas acho que isso aí vai abalar mais ainda do que já já abalou acho que vai meu Deus só de pensar nisso aí já dá uma coisa ruim né é complicado gente eu vou ficando por aqui não saia sem deixar o seu like se ainda não for inscrito ajuda a gente tchau